Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia e a gente vai falar sobre solo, mas com palavras que até são complicadas de falar, que é o solo autóctone e o solo alóctone, além do solo loês. Enfim, para recordar, quando a gente fala do solo, a gente está falando de algo que está na superfície da litosfera. O solo é formado basicamente por sedimentos minerais provenientes do intemperismo, destruição das rochas, junto com a camada de húmus, uma camada orgânica proveniente da fauna e da flora principalmente. O solo pode ser chamado de autóctone ou residual. O que é isso? Quando ele se localiza no mesmo lugar em que foi gerado, ou seja, tem lá o intemperismo, tem lá a matéria orgânica, os dois se juntam, formam o solo e o solo fica ali, ele é chamado de autóctone ou residual. Quando então ele é formado em um lugar e após o transporte sua deposição se dá em outro, ou seja, ele vai para outro lugar, trata-se do que a gente chama de solo alóctone ou transportado. Quem é que faz esse transporte? O vento, o rio, a água do mar, o próprio ser humano, enfim. E ainda tem aqueles solos que são transportados pelos ventos que acabam então compondo planícies férteis e apresentam então muita profundidade, eles são denominados de solo lóis, que são solos com uma grande importância para a agricultura. Então, para resumir, solo autóctone é aquele solo que fica no mesmo local onde ele se forma. O alóctone é um solo que foi gerado em um lugar e foi transportado e depositado em outro. E os solos lóis são solos que compõem uma vasta planície fértil e que muitas vezes apresentam grande profundidade e são extremamente importantes para a agricultura. Certo, pessoal? Um forte abraço, curte aí e até a próxima aula.